E aí, campeão? E aí, galera? E aí, Sal? Eu nem acredito que eu tenha uma prancha, cara. Só que é a minha prancha, né? Você ainda vai ser um grande surfista, assim. Pode crer. Daqui uns anos a gente vai dizer para o que os falcos te conhecem, ninguém vai nem acreditar. Aí. Eu nunca vou esquecer a força que vocês me deram, bro. Não quer ir com a gente lá pra casa? A música deve ter preparado um rango. Não, eu nem vou. Vou ficar aqui curtindo a minha nova namorada. Desculpa, moleque. Desculpa, né? Desculpa. Você me fez de bobo. É que eu gosto de saber o que andam falando de mim por aí. Eu ainda não me apresentei. Tony Peixoto de Almeida. A gente já não se conhece, não? Não, acho difícil. Eu morava nos Estados Unidos, acabei de chegar no Brasil. Eu estou trabalhando com o doutor Afonso. Ah, é? E o que você faz na empresa? Eu? Eu sou o novo vice-presidente de comunicações do grupo. O que foi? Está tremendo? Está nervosa? Está com algum problema? Não, nada. Quer dizer... Só a emoção de ficar relembrando o Paco. Licença. Claro. Parece que você está se dando muito bem com a Bárbara, não é, Tony? É, gostei dela. Cheia de segredos. Eu gosto de mulher misteriosa. Se eu fosse você, eu não ia querer descobrir que mistérios são esses. E aí? Descobriu o que aquela mulher queria? Queria falar com o doutor Afonso. Mas é, ela foi embora ou não? Não. Você está lá fora, sentada no meio fio com o moleque. Olha aqui. Eu sei muito bem quem é essa mulher. Ela é muito perigosa, você está me ouvindo. Vocês não podem deixar que ela se aproxime do doutor Afonso. Tá? Ela é perigosa. Perigosa. Sim, senhora. Tá felizinho com a tua pranchinha nova, é o pivete. Tá procurando seus amigos? Eles foram embora. Somos só nós aqui. Não tá gostando da companhia? Pô, Bred, eu só percebo que eu tive sorte, cara. Agora tua sorte acabou. Eu não fiz mal pra ninguém, cara. Tu já mandou mal de surfar no meu pigo. Eu falei pra tu não enrabeirar minha sessão. Agora tu vai ver que sorte de Raul dura pouco. Pô, aí pega leve, cara. Peguei leve. Agora que eu vou pegar pesado. Agora que eu vou pegar pesado. O que você tá fazendo, cara? Não! Isso é pra tu aprender, moleque. Não! Seus covardes! Tá querendo apanhar também? Você só bate mulher em criança, né? Tá assim acompanhado. O recado tá dado. Bora, cambada. Vamos, gente, me ajuda aqui. Vamos, gente. Doutor Afonso, o senhor... O senhor já tá indo embora? Não, já, Bárbara. Eu tô muito cansado. Ah, não, claro. Eu acompanho o senhor até o carro. Não, não é preciso. Fique aí, não é preciso. Não, não, não. Faça questão. Imagina. Bárbara, meus parabéns. Você teve uma excelente ideia em eu realizar essa exposição. Tava tudo muito lindo. Obrigada. Não, acho que o Paco sempre quis expor as fotos dele, não é? Ele tá feliz hoje, onde quer que ele esteja. Eu acompanho o senhor. Vamos. Alguém tá me chamando? Larga, eu não vou bater nele, não. Vamos. Vamos.